Olá, meus grandes amigos conectados no projeto musical Cordas e Música, paz e bem a todos vocês. Nessa videoaula nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante e muito importante para muitas outras compreensões musicais daqui para frente. Nós vamos falar sobre a estrutura de uma escala maior. Como eu já disse em outras aulas, não basta somente você executar em seu instrumento uma escala maior, né? Muitos até se orgulham disso, sem saber nada do que está fazendo, apenas sabe que aquilo ali é uma escala maior, mas não tem o conhecimento teórico por trás daquilo. Mas, na minha humilde opinião, aquele que além de executar muito bem uma escala maior em qualquer tonalidade no seu instrumento e também saber transcrever aquilo tudo para a sua partitura, você já tem um grande diferencial dos outros músicos que não sabem o que você sabe. Muita gente pensa que esse assunto é um bicho de sete cabeças, mas na verdade é um assunto extremamente simples. Basta que você conheça e compreenda pequenos aspectos matemáticos, além do que a gente já conheceu em aulas anteriores, no simbolismo dentro do pentagrama, ou seja, na escrita em partitura. Certamente vocês já ouviram falar de escalas maiores, ou simplesmente quando a gente toca uma música que está numa tonalidade de fá maior, ou numa música que está numa tonalidade de sol maior, o que quer dizer isso? Quais são as implicações? Bem, vamos começar conversando sobre os conceitos de escala e tonalidade e também sobre alguns aspectos históricos. Você já parou para se perguntar o que é uma escala? Então vamos à sua definição, né? Escala é a representação ordenada das notas de acordo com suas alturas dentro do âmbito de oitava. E o que é tonalidade? Tonalidade é um sistema de referência que gera relações de hierarquia a partir de um som central. E esse sistema também é conhecido como o famoso sistema tonal, que é composto por dois modos, o modo maior e o modo menor. Agora, historicamente falando, o sistema tonal se estabeleceu por volta do século XVII com o surgimento da música barroca, o período barroco. O sistema tonal foi o sucessor natural de um outro sistema que prevalecia, que era o sistema modal, que vigorou como uma linguagem musical corrente desde o século IX com a música medieval até o século XVI com a música renascentista. E ainda somos, até hoje, herdeiros de uma tradição musical. Por isso, estamos totalmente comprometidos com ela. Porque tudo que se faz hoje em dia dentro do sistema tonal, que basicamente é toda música ocidental, são elementos matemáticos que já se faziam há muitos séculos atrás. Então, você pode se perguntar, será que de repente o que eu estou criando agora é algo totalmente inédito? Pode ser ou não, mas, de repente, quem sabe, alguém teve a mesma ideia que você há 200, 300 anos atrás. Agora, vamos começar a conversar sobre a forma estrutural da escala maior. A escala maior, ela é desenvolvida a partir de sete notas musicais, onde a gente até precisa de uma oitava nota, fechando essa oitava, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver isso no quadro, mas, basicamente, são sete notas musicais, porque a oitava é a repetição da primeira, né? Mas, entre essas oito notas dentro de uma escala maior, nós iremos encontrar dois tipos de intervalos, ou seja, distanciamentos de uma nota para outra, né? Nós iremos encontrar o intervalo de um tom e também o intervalo de semitom ou meio tom. O que caracteriza uma escala maior é exatamente a ordem como esses intervalos aparecem. Dentro de uma escala maior, nós iremos encontrar cinco intervalos de tom e dois intervalos de semitom. Vamos conhecer essa ordem? Então, vamos conhecer, ainda sem a presença das notas musicais, essa estrutura da escala maior. Isso é para decorar, hein, pessoal? Nós temos aí a presença de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Com base na ordem desses intervalos, basta você escolher um ponto de partida. O que eu quero dizer com isso? Para a gente começar a desenvolver uma escala maior, ela tem que começar de alguma nota. A gente chama de tônica. Alguns livros até colocam como fundamental. É um termo que eu acho muito perigoso ao iniciar uma escala, porque a nota fundamental normalmente é a nota mais grave de um acorde, né? Para a gente poder determinar a terça, a quinta em relação à nota fundamental. Mas ao começar a uma escala, eu gosto muito mais do nome tônica. Mas, de repente, você também utilizar como nota fundamental, não está errado, mas pode confundir. Então, muito cuidado com esses dois nomes, tudo bem? Tônica e fundamental pode ser utilizado para ser a primeira nota ao iniciar uma escala. Mas, muito cuidado! O nome fundamental também é utilizado para você exemplificar a nota mais grave de um determinado acorde, tudo bem? Você tendo esse ponto de partida, você pode começar a construir a sua escala maior, por exemplo. Se você iniciar a escala maior da nota Sol, nós teremos a escala de Sol maior. Se você, de repente, escolher uma outra nota para começar a sua escala maior como ponto de partida, a notinha Ré, você terá a escala de Ré maior. Mas, para a gente não se perder no meio de tanta informação, nós temos aí um conceito simples, mas requer um certo cuidado com várias situações musicais, né? Então, vamos ser organizados. Eu preparei aqui para vocês um roteiro em quatro etapas de como você construir uma escala maior. Vamos ao nosso quadro virtual mais uma vez. Então, vamos conhecer na prática o nosso roteiro para a construção de uma escala maior. O primeiro passo, nós devemos eleger uma nota inicial que será chamada de tônica, ou seja, a nota que nomeará a escala. Então, como exemplo, vamos escolher um tom bem legal, bem prático, que é o tom de Dó maior. Segundo passo, a apresentação ordenada das notas até a sua oitava. Então, vamos lá. Nós temos Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e fechando a oitava, a repetição da tônica, que é o Dó. Terceiro passo, nós vamos agora aplicar a partir da tônica no sentido ascendente, que é subindo na escala da nota mais grave até a nota mais aguda, nós vamos aplicar os intervalos de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Para isso, nós vamos mais uma vez pegar essa oitava e vamos encaixar exatamente esses intervalos que formam a estrutura de uma escala maior. Nós temos aí entre o Dó e o Ré, tom, entre o Ré e o Mi, tom, entre o Mi e o Fá, sabemos que é um semitom, entre o Fá e o Sol, tom, Sol e Lá, também tom, Lá e Si, tom, e no último intervalo, entre o Si e o Dó, nós temos semitom. Então, estamos aí obedecendo a estrutura de uma escala maior, onde nós temos aí entre o terceiro e o quarto intervalo, e o sétimo para o oitavo, nós temos aí intervalos de semitom, o restante é tudo tom. E no quarto e último passo, quando necessário, empregar os acidentes ou sinais de alteração para a obtenção da sequência intervalar citada no item 3. Viram como funciona na prática a questão da construção de uma escala maior? Por que nós utilizamos, nesse exemplo, a escala de Dó maior? Porque a escala de Dó maior, ela é natural. A escala de Dó maior, ela obedece perfeitamente a essa estrutura de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, sem o auxílio de nenhum sinal de alteração. Por isso, é uma escala maravilhosa para a gente poder explicar a construção de uma escala maior. Mas, a partir do momento, quando a gente começa a construir outras escalas maiores em outros tons, nós começaremos a utilizar, como disse ali no quarto item, nós vamos começar a utilizar os sustenidos e os bemóis, que são os acidentes musicais ou sinais de alteração. Eles servirão para a gente poder moldar, consertar determinados intervalos para poder ficar bem certinho obedecendo essa sequência dos intervalos da escala maior. Então, vamos exemplificar na prática esse quarto item, né? Então, nós temos aí uma outra tonalidade. Vamos pegar a tonalidade de Sol maior. Então, o que nós temos que fazer? Colocar toda a oitava de Sol, né? Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá e Sol. Vamos lá, né? Vamos ver se esses intervalos obedecem a questão da distância de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, né? Nós temos aí entre o Sol e o Lá a distância de um tom, tranquilo. Entre o Lá e o Si, nós temos também a distância de tom, perfeito. Mas, entre o Si e o Dó, nós temos que ter um intervalo de semitom. E aí? Entre o Si e o Dó, naturalmente, já é meio tom, então, até agora, não precisamos mexer em nada. Mas, entre o Dó e o Ré, nós temos intervalo de tom, tranquilo. Entre o Ré e o Mi também, nós temos intervalo de tom, mas, entre o Mi e o Fá, e aí? Nós temos, naturalmente, um intervalo de meio tom. Mas, para obedecer a estrutura de uma escala maior, não pode ser meio tom aí. Nós temos que ter um intervalo de um tom. Para isso, esse Fá terá que ser alterado. Ele terá que ser Fá sustenido. Porque, entre o Mi e o Fá sustenido, agora sim, nós temos a distância de um tom. Mas, vamos ao nosso último intervalo. Fá sustenido e Sol. E aí? Qual é a distância? Nós temos a distância de semitom. Está tudo ok agora. A única nota que precisou ser alterada na escala de Sol maior foi a nota Fá. Vamos mais um exemplo. Nós temos, agora, a escala de Fá maior. Vamos, então, escrever essa oitava. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi e Fá. Vamos, agora, distribuir os intervalos padrões de uma escala maior. Nós temos entre Fá e Sol a distância de um tom. Beleza? Não precisa mexer em nada. Entre o Sol e o Lá, também nós temos a distância de tom. Perfeito? Entre o Lá e o Si. E aí vai ter problema, porque, naturalmente, Lá e Si é o intervalo de um tom. Mas, para obedecer a estrutura de uma escala maior, nós temos que ter aí, como já vimos, meio tom ou um semitom. Para isso, o que a gente tem que fazer? Temos que pegar a notinha da frente, que é o Si, e diminuir esse intervalo. Temos que colocar um Si bemol, para que possamos ter o intervalo de semitom. Lá, Si bemol, semitom. Continuando, entre o Si bemol e o Dó, nós temos uma distância de um tom. Perfeito. Temos que ter, agora, mais dois tons seguidos, né? Entre o Dó e o Ré, nós temos também a distância de um tom. Tranquilo? Entre o Ré e o Mi, também um tom. E entre o Mi e o Fá, semitom. Então, beleza, não precisou mexer nesse último intervalo. Na escala de Fá, apenas o Si teve que ser alterado com o sinalzinho de bemol, ok? Viram como foi na prática a questão da utilização do sinal de sustenido e também do sinal do bemol? Isso vai acontecer muitas outras vezes. E é aí que entra o nosso tema da próxima aula. Na próxima aula, dando um passo de cada vez, nós vamos resolver essa questão de todas as escalas maiores que vão utilizar somente os sustenidos. E, numa outra aula, nós vamos também explicar essa questão de todas as escalas maiores utilizando somente os bemões. Mas o interessante é que, dentro desse contexto, ao explicar essas duas situações, nós estamos também conhecendo um outro assunto ao mesmo tempo. Nós vamos conhecer, simultaneamente, as famosas armaduras de claves, que vão ser muito úteis para poder nos dizer quais são as tonalidades em que estamos trabalhando. Então, encontro vocês na nossa próxima videoaula. Até lá! Tchau! 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 Tchau!